É lógico que como todo ser humano, nós sempre vamos ter coisas para colocar em ordem, certo? Coisas que a gente vai falar, ai meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Mas também como todo ser humano, com muitas coisas que eu falo assim, meu Deus, graças a Deus que isso já está no lugar certo. E é isso que eu queria falar no nosso IFT, no nosso encontro de hoje, que é mais ou menos assim. O nosso ego, e nós precisamos dele para a gente se vestir, para a gente sair para trabalhar, para a gente lidar com o outro, é importante ter o ego, certo? O nosso ego, ele sempre vai estar dizendo para a gente que a gente tem que arrumar alguma coisa, que a gente tem que melhorar alguma coisa, que a gente tem que mudar alguma coisa, que a gente tem que, que poderia ser melhor. Então o nosso ego, o trabalho dele é esse, de falar assim, olha, tá vendo? Você não vive o amor do jeito que você gostaria, porque você está acima do peso, ou porque você, eu estou com medo dessa minha câmera cair onde ela está. Mas enfim, o nosso ego fala isso. O nosso ego vai mostrar que a gente está longe daquele amor que a gente sonha viver. E olha só, no nosso espírito, esse amor já existe. Esse amor já acontece. Esse amor é verdadeiro. Agora, e não precisa arrumar nada, não precisa fazer nada, precisa simplesmente permitir a manifestação desse amor. Não é legal isso que eu estou dizendo? Então olha só, eu quero sugerir para você, e a nossa rodada de FT hoje é em relação a isso. Nós todos temos esse ego, graças a Deus, nos falando desse amor lá distante da gente. Mas nós também temos, e se você está aqui nesse grupo, é porque você tem muito, vibrantemente, essa energia do espírito dizendo assim, sim, eu mereço esse amor, esse amor existe, eu quero viver esse amor porque ele já existe em mim. Uau, o ego vai falar, ah né filha, você tem um longo caminho a seguir. Mas o espírito vai dizer, relaxa, relaxa, porque você, quanto mais conseguir relaxar, mais consegue perceber, intuir e manifestar o amor que é seu. Então, para essa semana, a gente vai fazer essa rodada de FT e a gente vai meio que viver pelo espírito, que tal? Sabe quando você encontra pessoas por acaso, você sente uma felicidade por acaso, você é nesse acaso que eu gostaria que vem do espírito, que você focasse a sua força. Ao invés do ego falando aqui na cabeça, faz isso, tá vendo? Você não fez aquilo. E que tal, não sei o que. O ego da gente fica assim, esforça mais, faz mais esforço, corre mais. Gente, o amor não é esforço. O amor é uma sensação gostosa. Aliás, a minha pergunta para você é assim, quando você pensa em manifestar esse amor, esquece do cara, se você já tem alguém, ou se você não tem ninguém em mente e fica pensando, meu Deus, eu não sei por onde começar. Para de pensar um pouco nesse começo que o teu ego fala, você tem que sair, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Para. E por um momento, qual é a sensação que esse amor que você sonha viver, o que você busca? Qual é essa sensação? O que está por trás desse seu sonho? Ai, está por trás a liberdade de viver a minha família, de ter o meu espelho. Enfim, cada pessoa vai dar uma história diferente. Eu quero que você saiba da sua história, certo? Olha que semana abençoada para a gente. Eu fiquei até um pouco tonta agora. Que semana de evolução. Que tal? Essa semana é uma semana de evolução. Então vamos lá fazer a nossa rodada de FT? Ai, para colocar a gente nesse processo de escolha. Eu escolho ser uma pessoa melhor. Apesar do meu ego me dizer que eu estou longe de ser o que eu mereço. Apesar do meu ego me apontar o tempo inteiro que tem um longo caminho a seguir para eu chegar onde eu quero. Ai, eu escolho agora viver pelo espírito. Apesar de eu sentir que o amor que eu mereço viver está longe. Eu nem sei por onde começar. Eu escolho agora me entregar ao espírito. E manifestar esse amor. Ai, apesar de eu não saber como. Eu não tenho ideia como começar. Como fazer. Eu escolho agora. Nesse momento. Me entregar ao espírito. Ai, está difícil pegar esse caminho do amor. Parece que eu tenho sempre muita coisa para fazer. Parece que eu nunca vou estar pronta para o romance. Parece que eu não nasci para isso. E o meu ego só me acusa. Me acusa de não ter estudado tanto quanto eu poderia. Me acusa de não ter uma família tão boa quanto deveria. Me acusa de estar acima ou abaixo do peso. Ai, como eu poderia ser melhor. Porque se eu fosse melhor, eu viveria o amor. Isso é o meu ego falando. Que está longe o amor da minha vida. Ah, mas e se agora eu me entregar para o espírito? Se agora eu me entregar para Deus? Se agora eu me entregar para o universo? Se agora eu descobrir uma nova verdade? Minha alma nasceu, veio para vivenciar o amor. Minha alma merece um amor sem esforço. E eu me entrego para esse amor agora. Ah, e a sensação do amor. O que esse romance que eu mereço viver me traz? Eu vivencio essas emoções. Eu me abro mais para a emoção do amor do que para a cobrança do ego. Eu escolho ouvir mais o amor, o positivo, do que a cobrança do ego. Ah, e o meu ego fala, não, você precisa fazer muita coisa para chegar lá. Mas mesmo assim eu escolho agora me entregar ao espírito. Entregar ao espírito significa ter fé. Ver o que ainda não existe para manifestar do meu jeito. Meu ego diz que não é fácil ser eu. E talvez não seja mesmo. Mas o espírito disse, você topou essa jornada. E eu escolho agora dizer sim para mim. Eu escolho agora dizer sim para o amor. Eu escolho agora dizer sim para o romance. E eu me desafio a viver essa emoção. Não é fácil. Mas eu encaro esse desafio. Não vai ser fácil, diz o meu ego. Mas eu me entrego para o espírito mesmo assim. Uau, me deu uma sensação tão gostosa, tão gostosa. A Neuza falou, não está entrando para mim. Para na primeira frase. Eu acho, Neuza, que é a sua conexão. Mas agora, eu espero que seja a sua conexão. Se ninguém reclamou e tem mais gente aqui ao vivo. Se fosse a minha conexão, eu acho que eu perceberia mais. Tomara que seja a sua. Porque se for, eu vou pedir para você voltar na gravação e fazer desde o começo. Certo? Eu quero agradecer. Voltei de férias. Feliz. Cheia de coisa na agenda para colocar para vocês. Muitas novidades. Quarta-feira agora, depois de amanhã, resposta do fórum ao vivo. A gente vai colocar o link aqui no grupo. E tem duas semanas de quarta-feira ao vivo. Para quem estava sentindo falta. Enfim, está cheio de coisa boa. Cheia de coisa nova para vocês. Porque eu amo o trabalho que eu faço. E eu sei que é possível, sim, viver amor. O amor, apesar do ego falar, hum, será? Sim. Sim, eu escolho acreditar. Que tal? Certo? Fiquem com Deus. Uma semana abençoada para vocês. A Lilian. Perfeito IFT de hoje para mim. Amor de espírito. Que venha, Lilian. Esse amor de espírito para você. E deixa. O legal de espírito é que você não precisa fazer nada mais limpar, aliviar, desbloquear, dar espaço. Só isso. Começou a se esforçar muito, deixou de ser o espírito, é o ego. Combinado? Vamos prestar atenção. E eu faço muito isso com os meus pensamentos. Às vezes eu falo assim, ai, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que... Começa essa coisa e eu falo... Opa, mas peraí, é meu espírito ou é o meu ego falando? Não é legal? Então, fiquem com Deus. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada.